A Feira dos Santos decorreu este fim de semana, um sortame que já vai na sua 5ª edição e este ano teve como paragem a freguesia da Nave, do Conselho do Saugau. Já passou por algumas outras freguesias da Associação de Freguesias, este ano o Filipe mostrou-se com vontade e muito satisfeito em realizar cá a feira e claro que nós, as freguesias, pertencemos, é com todo o gosto que estamos na Nave, a ajudá-lo a ele também nesta organização e a estarmos aqui a mostrar o que bons temos nas nossas freguesias e no nosso Conselho. Estamos na Nave, foi o formato que a Associação da AFRS encontrou de realizar este sortame, mais uma vez e desta vez na Nave. Congratulamos-nos todos pelo facto de que as freguesias vão tendo todas a capacidade para acolher este tipo de evento. Um evento organizado pela Associação de Freguesias da Raia Sabugalense, em parceria com o município do Sabugal, que visa promover os produtos locais das oito freguesias que constituem a associação. As freguesias fazem parte desta associação e escolhem o melhor que têm para mostrar, e isso é excelente. E depois, em complementaridade, temos também alguns produtores locais que se disponibilizam para vir para este espaço e que o abrilhantam. 19 expositores abrilhantam a Feira dos Santos. Cada freguesia escolhe o que de melhor tem para vender, ou até mesmo para mostrar como, à outrora, a população se vestia. Isto é o traje típico de quadrazais. É mesmo, aliás, aqui em toda a raia, é quadrazais o único a ter um traje típico da aldeia. Este é o nosso traje. Esta ceia que aqui está tem mais de 150 anos. Não parece, mas tem. Portanto, nós, digamos que este é o nosso traje. Antigamente, quando eram as festas, as rumarias, as pessoas vestiam-se assim. Está ali o adufo. Embora o adufo esteja ligado sempre à beira baixa, mas nós temos o adufo, ou tínhamos neste momento, não é mais que uma representação, não sei se alguém o saberá tocar. Mas, antigamente, sim, o adufo era tocado também pelas mulheres quadrazenhas. Nós, enquanto Malcata, uma terra com alguns produtos autóctones da freguesia, contamos com o chá da carqueja, contamos com alguns cogumelos apanhados também na floresta por lá, contamos com mais variedades de outros produtos, alguns que não são de lá, mas que também são de produtos confeccionados lá, e tudo à volta do produto regional, sim. Produtos regionais que mostram que no interior do país ainda se encontra o genuíno. Inventos como este ajudam na promoção do interior do país. Eu julgo que é com este tipo de eventos, em que a Câmara também está sempre disponível para colaborar, e, portanto, para que isto tudo tenha sucesso e que tragam-nos cá pessoas, porque, mais uma vez digo, tivemos sorte que este fim de semana temos cá muitas pessoas de fora, de Viseu, de Lisboa, do Porto, de todo o lado, e eu julgo que estes eventos são muito importantes precisamente para promover o nosso interior e dizer às pessoas do litoral que nós cá estamos e que venham cá, que venham para cá. Três dias de festa marcados pelo convívio entre freguesias e visitantes, pela promoção dos produtos das oito freguesias da Raia Sabugalense. A Feira dos Santos volta para o ano numa outra freguesia. A Feira dos Santos volta para o ano numa outra freguesia.